Aqui estamos nós Já é fim de tarde Hoje nós trabalhamos o dia inteiro Desmanchando, arrancando o parafuso do beterraba ali As costas doendo, tanto fazer força Mas enfim Estamos finalizando o desmanche Quando nós fazemos a reposição de peças Estamos tirando as peças velhas, tudo Hoje a gente não mexeu na parte traseira dele Hoje nós trabalhamos só na parte dianteira Providenciando a retirada do câmbio Está vindo um outro câmbio Vai ser montado um câmbio inteiro ali Em perfeitas condições Eu já caí para debaixo aqui desse trem E arranquei ali o cardão Tirei o cardão Foi a primeira coisa que eu fiz hoje de manhã Aí já desacoplei a bomba ali Limpei tudo aqui de baixo Tudo quanto é fio Conexão Mangueira Esse fio vai conectado aqui no câmbio Eu tirei Ali tirei o servo de embreagem Já tirei os parafusos aqui de baixo Tudo Não tem nada prendendo O câmbio está preso ainda Só que não tem nada de Fio Os canos de De refrigeração vai ali Do óleo Já tirei o cano do compressor que passa por cima O câmbio está praticamente quase livre Isso aí aqui de baixo Aí nós Aí como estava Toma aqui Aí aqui por cima Aqui já tirei os O suporte ali tudo Que ali vai os Vocês lembram daquele suporte que eu falei lá Dos terminais Vendo aquela alavanca lá Já tirei tudo Está aqui no chão Isso aqui que é O suporte da alavanca Essas mangueirinhas já estavam incomodando ali Cheio de Cheio de emendas Já arranquei tudo também Arrancamos tudo Tiramos fora Porque não tem necessidade desse Tentando Vai pôr um câmbio novo Aí provavelmente vai Provavelmente não Vai ter várias mangueiras Porque Essa caixa vai ser a caixa eletrônica Não vai ter mais Que as mangueiras de ar ali Tiramos O cardano está aqui Tivemos que arrancar o tanque também Para poder Tirar aquele suporte ali Que fica debaixo do câmbio ali Para poder descer a caixa Aí não estava dando apoio aqui Nós já arrancamos fora também Pronto Aí Só falta Aqui por cima Falta Aqueles parafusos ali E esses aqui Que são os parafusos Do cálcio E aqui em cima Falta quatro parafusos Torque O câmbio já está limpo Já está livre Não tem mais nenhum conector Não tem mais nada Agora nós vamos Providenciar a retirada dele ali Faltou aquela chave ali A torque E aí A gente vai Providenciar a retirada dele agora Vamos posicionar uma máquina aqui Uma retro Para nós amarrar O câmbio Para ter mais segurança E com isso retirar os parafusos E retirando os parafusos A gente vai Descer Ela lá para o chão Que foi para isso Que a gente arrancou Aquele suporte Ali né A gente vai fazer dessa forma Está tudo aí Tudo desmanchado já Já está nos finais Só mais quatro parafusos ali Na caixa seca E os outros oito do Os outros oito parafusos do Por causa de cá Por causa do sol Do calço né Então é isso Estamos quase terminando De finalizar aqui A desmontagem Amanhã A outra caixa de câmbio Chega E vamos fazer a montagem Vamos Aguardar Chegar a caixa Para poder a gente arrancar Essa caixa de câmbio Fora ainda hoje Tudo certo Estamos acompanhando aí Os procedimentos Desenrolar Dessa manutenção Aqui do Do beterraba Deu apelido para o caminhão Acordeiro Né Tudo certo gente Vamos lá Vamos rochar Tudo bom hein